Sabe quais são os direitos básicos do consumidor? Se não, eu vou te falar alguns. Qualidade dos serviços públicos, acesso à justiça, consumo consciente e muitos outros. Mas será que a população está ciente disso tudo? Pelo fato do aumento do número de reclamações, nós imaginamos que as pessoas estão bem mais conscientes dos seus direitos e, portanto, procurando os órgãos que devem protegê-los. É muito importante que as pessoas saibam quais são os seus direitos e deveres enquanto consumidoras. E se esse tipo de conhecimento for passado a um público diferente, o infantil, por exemplo. Bom, é isso que as crianças estão vendo hoje aqui, na Legião da Boa Vontade. É um dia diferente que eles puderam, estão tendo a oportunidade de aprender um pouco com relação aos direitos do consumidor, aos direitos e também aos deveres. Toda essa questão da conscientização que as crianças têm que aprender. E parece que a criançada aprendeu direitinho. Se uma pessoa comprar alguma coisa em uma loja, aí chegar em casa e o objeto não prestar, a pessoa vai na loja que comprou. Aí se eles não aceitarem, a pessoa vai no PROCON. A ação foi realizada pelo PROCON Fortaleza e a LBV, que trabalharam os direitos do consumidor através de atividades lúdicas, como palestras e oficinas, e material audiovisual, a fim de facilitar o entendimento dos alunos. É uma tentativa de promover a prevenção, né? A prevenção, sobretudo, com relação a um consumo responsável. E aí